Olá, bem-vindos ao canal. Gostaria de passar esse vídeo rapidamente só para conversar aí com os devotos que estão aguardando notícias sobre a manifestação que está acontecendo em Trindade. Primeiro, por que aconteceu essa manifestação na data de hoje? Porque aquela carta do Superior Provincial Padre André Ricardo falava lá que na data do dia 23 de janeiro ele iria reavaliar a situação de Padre Robson sobre o retorno dele às suas atividades, ao seu sacerdócio. E diante de que perante a justiça Padre Robson está afirmado e reafirmado inocente, diante de que tudo não passou de calúnias e distorções, então entendemos que não há nenhum empecilho para o retorno de Padre Robson. E essa manifestação merece aí, no mínimo, um pouco de respeito e consideração por parte de outros devotos que talvez pensem diferente e por parte dos redentoristas. Porque temos aí poucas pessoas, é, sabemos que foram poucas pessoas, mas pessoas valiosas que fizeram aí um esforço gigantesco diante de uma pandemia, diante de imprevistos, diante de situações de poucos recursos, onde muitos estão numa situação financeira delicada e não puderam ir, muitos estão com seus parentes doentes, de repente o imprevisto acontece e as pessoas não puderam ir, diante de algumas que, enfim, por vários motivos, muitas pessoas que gostariam de estar aí, assim como eu, não puderam ir. Isso não desvaloriza aqueles que podem ir, puderam e estão em trindade. Os que estão em trindade merecem, no mínimo, um pouco de respeito, se esforçaram para estarem aí. Estão aí numa manifestação legítima, onde representam milhares de nós devotos, que estamos acompanhando, que estamos orando junto com esses devotos, que aí estão nos representando, numa oração legítima por Padre Robson, pedindo o retorno de Padre Robson. Em nenhum momento nossa manifestação é provocação. Em nenhum momento nossa manifestação é para atrapalhar aí a Santa Missa. De maneira nenhuma, estamos aguardando a resposta por parte da igreja, dos superiores na hierarquia da igreja, a resposta sobre a situação de Padre Robson. Merecemos, no mínimo, uma palavra, uma notícia, uma atenção, um carinho, aí, por parte dos sacerdotes. São sacerdotes, e nós também somos a igreja. Tem poucas pessoas? Sim. As pessoas estão um pouco dispersas? Sim. Porque estão sendo lá, de certa forma, hostilizadas por alguns, por olhares, enfim. É muito triste. É muito triste o apontamento, o julgamento, todas as calúnias contra Padre Robson, e até a distorção sobre nossas orações, que são tão legítimas quanto a oração de cada um e todo o devoto, mesmo os que pensam diferente. Esse é o meu momento que eu gostaria de falar, é o que eu gostaria de falar nesse momento, sobre o que está acontecendo em Trindade. Estamos aí aguardando também alguma nota, seja nas páginas oficiais da FIP ou TV Pai Eterno, alguma nota na TV Pai Eterno, que vem aí por parte de Dom Washington Cruz, ou por parte do Superior Provincial, alguma palavra sobre a situação de Padre Robson. E, na verdade, estamos tendo um silêncio absurdo, um silêncio perturbador, que beira o descaso, né, no nosso entendimento aí. Mas vamos seguir rezando, vamos aí continuar rezando, pedindo que Maria passe na frente, pedindo ao Divino Pai Eterno para fortalecer os devotos, que estão aí representando milhares de devotos, que pedem o retorno de Padre Robson. Vamos pedir que o Pai Eterno traga Padre Robson de volta à missão que ele próprio confiou a Padre Robson. Missão essa que nós, devotos, também confiamos em Padre Robson. Fiquem com Deus. Sem mais.